Fala galera, Isaac aqui E hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo de react pro canal E no vídeo eu vou estar reagindo A nova música da Stacey A A$AP A$AP Como vocês preferirem Vamos ver como é Eu não conheço esse tipo Eu conheço de nome assim, mas eu não conheço Trabalhos delas Vamos ver como é que tá essa música Desde já se inscreve, compartilha Comenta, curte, deixa um like Tudo sai pra ajudar na moral Vamos lá 3, 2, 1 Foi E 7 São 6 Ok Lindo é isso 3 Ok 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 5 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 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 6 7 7 8 9 9 9 10 10 10 11 10 10 10 11 11 12 12 15 15 16 16 12 12 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 19 20 20